Por que eu preciso deletar meus contatos ou meus seguidores porque eu tô namorando? Por que eu preciso parar de sair porque eu tô namorando? Por que eu preciso deixar de viver porque eu tô namorando? Eu escolhi namorar você porque minha vida deve ser da hora com você do meu lado. E não deixo eu vir ficar com você e abandonar minha vida. Nesse domingo, o Brasil foi surpreendido aí com uma notícia pré-Olimpíada de que o Gabriel Medina, um dos nossos maiores, se não o maior atleta do surf, disse que tava indo meio desconcentrado pras Olimpíadas, não estava indo 100% porque ele não ia poder levar a mulher. E aí isso gerou aí uma comoção absurda na internet. Primeiro, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. Por que ele não pode levar a mulher pras Olimpíadas? Por causa do Covid, o Japão e a organização das Olimpíadas criaram aí um protocolo um pouco mais restrito onde atletas poderão levar apenas um acompanhante, que normalmente é o técnico deles. Os únicos atletas que vão poder levar um parente são as duas meninas que são menores de idade do Brasil. Que é uma menina que tem 15 e outra que tem 13 anos. E aí, vamos aí deixar claro que é o óbvio, é o lógico, é o porra, né? Então, o que o Medina reclamou é algo que tecnicamente é uma besteira, certo? Não deveria aí ter uma reclamação porque não é exclusivo dele. Não é que só ele não está podendo levar a mulher dele. Nenhum outro atleta está podendo levar ele. E no meio disso tudo, começaram a surgir aí uma série de acusações. A famosa fofoca que rola bastante aqui no Brasil. Falando um pouquinho aí sobre a relação dele com a Yasmin Brunet. E isso é uma coisa que me deixou um pouquinho impressionado. Aqui algumas afirmações, eu ia falar acusações, mas pode ser acusação. De acordo com algumas colunistas, o próprio Medina se afastou do grupo de amigos deles. Não só do grupo de amigos da cidade dele, como também dos amigos famosos dele. A famosa diretoria dos parças, que eram compostas pelo Neymar, Luciano Huck, Thiaguinho. Meu Deus, como eu queria fazer parte desse grupo. E ele também se afastou dos pais dele. Se afastou do padrasto dele, padrasto dele aí, que era o técnico dele também. E aí uma série de outras relações que ele tem tomado. Não atende mais a ligação dos amigos dele. E uma série de outras atitudes. E aí eu acho que todo mundo teve um amigo que já teve nessa situação aí. De um relacionamento onde ele começa e ele simplesmente se afasta do universo. Por conta do relacionamento dele. E pra ser muito justo aqui, tem uma coisa que eu quero falar antes de comentar o que eu penso sobre esse caso. Gabriel Medina é o nosso maior atleta de surf. Ponto. Gabriel Medina tá no melhor momento da carreira dele. Os números dele nunca foram tão impressionantes. Ele tá num momento muito bom. Tá tendo uma performance incrível. E é uma das nossas maiores chances de conquistar um ouro nas Olimpíadas. Ponto. Como atleta, o Medina é aí... Porra, não tem incriticável. Não tem o que você discutir. Não tem o que você criticar do desempenho do cara. Porque ele tá ali no topo do topo do topo. E caminhando aí pra ser uma das maiores referências na história do surf mundial. Ponto. O cara aí tá num outro patamar do esporte. Isso é indiscutível. Não tem como criticar a performance do cara. Agora, fora... Falar de campo. Fora da areia. Fora dos mares. Eu acho que a gente precisa entender que toda essa situação... Ela é culpa única e exclusivamente do Medina. Porque eu sinceramente acho... Que se não fosse Yasmin Brunet... Ia ser qualquer outra pessoa que ia poder fazer isso com ele. Mas eu já vou discorrer isso. Mas eu já vou discorrer sobre isso em um momento. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro. Eu sou jornalista e apresentador. Se você ainda não segue a gente aqui no Manual do Meu Moderno... Clica no botão pra se inscrever. Pra seguir a gente. Pra receber a notificação das nossas postagens. Das coisas que a gente pode publicar por aqui. E bora falar um pouquinho aí sobre o Medina. Essa relação que os dois têm é algo muito comum. Principalmente quando a gente tá falando de homens. A relação abusiva, o relacionamento tóxico... Ele tem aí dinâmicas diferentes. Tanto de homens como mulheres. Ou de mulheres como homens. Na grande maioria, as mulheres são muito vítimas de agressão. São muito vítimas de violência. São a grande maioria de violência e agressão. Os números no Brasil impedem a gente de falar o contrário. A gente teve aí o caso recente do DJ Ives. O cara bateu na mulher. E eles caíram impune. Foi necessária aí uma comoção popular. Uma intervenção do governador. Pra polícia começar a se coçar. O que é uma tristeza. Já que aí quando o crime ou o caso acontece com alguém que não é famoso. Nada acontece. Mas isso não impede também que exista uma outra dinâmica. De relacionamento tóxico também. De mulheres com homens. Isso vem muito da cultura na qual a gente é inserida. E no contexto no qual a gente é inserido. Existe muito relacionamento. E eu conheço pessoas que realmente normalizam isso. De que a partir do momento em que o cara casa. Que o cara começa a namorar. Ele precisa aí se livrar de todos os amigos dele. Ele não pode mais sair com os amigos dele. Não pode mais ter vida pessoal. Ele não pode mais fazer o que ele fazia quando era solteiro. E tirando o beijar na boca. Estreia na rua. Eu acho que não tem nada que você faça solteiro. Que você não possa fazer casado ou namorando. Tudo vai aí da dinâmica. É da confiança e da relação que ambas as partes têm. Ora, se eu acordo com você e que eu não vou te trair. Qual que é o problema de eu sair com meus amigos? Sendo que é um horário que eu sairia pra me divertir. Sendo que eu não estou deixando de cumprir. Nada com o qual eu acordei com você. Então, eu acredito que existe esse... Essa coisa. Eu não sei entender da onde vem. De que a partir do momento que você namora. Você tem que viver... Ou que você casa. Você tem que viver única e exclusivamente pro relacionamento. E algo que acontece muito com Medina. Nessa situação. Ou pelo menos eu consigo ver. Não posso falar do relacionamento dos dois. Porque eu não tenho uma lupa lá dentro. E nem quero. Porque eu não sou muito fã do Medina também. Como ser humano. Mas. Isso é a razão da frustração de muita gente quando termina. Por quê? O cara, ele começa a se relacionar com uma mulher. E ele acaba entregando aí a vida dele inteira na mão dela. O cara deixa de sair com os amigos. Porque ele quer viver única e exclusivamente pra aquele relacionamento. Ele deixa de ter hobbies. Ele deixa de ter prazeres pessoais. Ele deixa de ter uma rotina própria. Ele deixa de ter um querer. Pra viver em função de um relacionamento. E um relacionamento, ele é sobre coprotagonismo. E não sobre protagonismo e coadjuvante. Ou seja. Não existe um que manda e o outro que obedece. Ou não deveria existir. O relacionamento é sobre ambas as partes. Trabalhando juntas pra conquistarem coisas. Pra construirem coisas. Pra pensar em coisas juntas. Mas cada um na sua individualidade. E caso aquele relacionamento não dê certo. Cada um volta a viver sua vida com o mínimo de frustração possível. O que não acontece. Você acaba despejando, colocando, projetando todas as suas vontades, desejos, ambições. Deixando sua vida na mão da outra pessoa. E quando você termina... Ah, puta, né? Namorar é uma merda, né? Casar é uma merda. Porra. Ai, é foda casar, né? Casamento é um lixo, né? Vou virar mirgito. Vou virar eripil. Porque, meu, você não sabe se relacionar. Você não sabe criar uma linha divisória do que é o casal e do que é você. Isso é muito, muito comum. Muito comum. E eu já vi isso acontecer dentro da minha família, fora da minha família. Eu já fiz isso. Eu já deixei de fazer coisas que eu queria por conta de relacionamentos. Até um ponto de eu olhar e falar assim, mas peraí, por que eu não tô fazendo o que eu quero? Por que eu tô tomando decisões das quais eu não concordo? Porque eu tô namorando? Não, pera. Quem sou eu dentro desse relacionamento? Eu acho que toda essa situação, ela não é culpa da Yasmin. Ela é culpa do Medina. Se não fosse a Yasmin, seria qualquer outra pessoa. Por um acaso, é essa mina daí. O cara tomou as atitudes por ele mesmo. Quem escolheu brigar com o COE? Foi o Medina. Quem escolheu se afastar dos amigos? Foi o Medina. Quem escolheu... Se afastar, sei lá, dos pais, do técnico, de todo mundo que foi? Foi o próprio Medina. Ele é um adulto responsável pelas ações dele. E que deveria ter aí a inteligência emocional e psicológica e... Puta. As capacidades sócio-cognitivas de entender que, tipo, opa, peraí. Onde que será que tá tomando uma atitude errada aí ou não? Porque eu realmente acho que esse papelão de a uma semana pras Olimpíadas, a gente tá falando que se a esposa vai, que não vai, mesmo que esteja grávida. Se estivesse grávida ou se estiver grávida, acho que não tem que ir mesmo. Porra. Pegar avião, vai pro Japão, no mesmo jeito que a gente não sabe se vai ter Covid, se vai ter Covid. Fique em casa, filha. Use uma máscara. Amor de Deus. Não tá sabendo o que Covid tá fazendo com grávida? Mas, enfim. Mesmo que tenha tudo isso, é uma coisa que ele optou por essa atitude. É uma atitude boba, pequena. Como fã de esporte, como fã das Olimpíadas, eu sou um louco pelas Olimpíadas, eu queria estar falando das nossas possibilidades de ouro. Sobre como o Medina vai chegar lá pra trazer mais um ouro pra casa. Como vai ser da hora a gente ter o primeiro cara que ganhou ouro no surf e ser um brasileiro. Bom, ia ser da hora demais estar falando sobre isso. Sobre como nossos meninos de skate também vão arrasar. Sobre como esses dois esportes novos estão entrando pelas Olimpíadas e vão ser, provavelmente, os dois BR, como a nossa torcida tá voltada pra lá. Sobre todos os nossos atletas. Sobre que essa Olimpíada é, provavelmente, uma das maiores chances que a gente tem de conquistar o maior número de ouros em todas as histórias das Olimpíadas que o Brasil já participou. Mas a gente tá falando de um relacionamento bosta. Olha isso. E por conta dele, porque quem deu a entrevista e quem resolveu fazer isso foi ele. Ele quis fazer esse circo ao redor dele como um garro alto mimado, faz um circo com a mãe quando não dá um brinquedo pra ele na loja do shopping. Aí é o que eu me questiono. O quanto desses relacionamentos idiotas que a gente se enfia, por muitas vezes, não são culpa nossa também. Claro. Quando você tá dentro de um relacionamento abusivo, é muito difícil, às vezes, você conseguir entender, enxergar, olhar. Você fica embriagado por isso. A minha família já passou por isso. A minha mãe já passou por isso. E eu já tive que ver isso de dentro. E eu sei como é. Mas o que eu tô falando é que certas coisas, certos... Eu chamo isso de trens. A gente vai perdendo certos trens que a gente pode embarcar e a gente não se liga. Eu acho que a gente precisa entender aí e cobrar o que é maturidade dele também. Cobrar um pouquinho daí, parar de bater só na mina. Que acho que sim, deve ter aí alguma certa parcela no meio disso tudo. Mas também entender do cara que tipo assim, maluco, tu é melhor do mundo, parça. Você não é o Zezinho da esquina. Tu não tem 15 anos. Tu é um atleta com projeção internacional. Tu é um cara ferrado de carreira. Com acesso a informação. Com acesso a staff. Com acesso a psicólogo. Com acesso a assessor. Com um monte de amigo vivido, calejado. Tu não tem um colega pra te dar um toque e dar ainda no papelão que tu tá fazendo? Então acho que a gente... E aí é foda também. Coisa de atleta brasileiro que quer se destacar pela frescura. Pela mimimi. E não quer se destacar pelo exemplo, pelo desempenho. Porra, era pra gente estar falando do Medina como, cara, porra, a gente tem o maior atleta surf do mundo, cara. Ele é nosso Michael Jordan, tá ligado? Do surf. E aí não, estamos falando do relacionamento do maluco com uma mina X aí, que nunca fez, sei lá, o que ela faz, o que vai fazer. Também não me interessa. Então é um... É um... A perda de tempo. Isso não é mais perda de tempo, porque a gente consegue sentar aqui e entender algumas pequenas lições. Eu acho que cobrar do cara também a maturidade, de entender um pouco do que tá fazendo, parar de bater na mina, porque a gente tá vendo um espancamento na mina e não no cara. Todo mundo tem um amigo otário, e a gente tem que lembrar que, porra, o cara sofrer não quer dizer que ele não tenha sido menos otário. Pô, tem certas otariasices, otarices, que tu escolheu sofrer também, tá ligado? E é isso aí, cara. E também sabem pôr limite no nosso relacionamento. Se namorar é ótimo, pratico, inclusive. Mó da hora. Casar maneiro. Pô, sonho em casar. Tem uns moleque, encher uns Edsonzinhos pra ficar correndo ao redor do mundo aí, gritando, pistolinha, pistolinha, blá, 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 blá. Mas, porra, você precisa entender também o que é a sua vida particular e a sua vida pessoal. E preservar um pouco isso, tanto o homem como as mulheres. E a gente preservar um pouco quem é nós dentro do relacionamento. Quem nós somos dentro de um relacionamento. Qual que é a nossa expressão? O quanto que a gente tá lá? E o quanto que a gente tá sendo vítima de uma imposição do que um relacionamento deveria ser ou não? Por que eu preciso deletar meus contatos ou meus seguidores porque eu tô namorando? Por que eu preciso parar de sair porque eu tô namorando? Por que eu preciso deixar de viver porque eu tô namorando? Eu escolhi namorar você porque minha vida deveria ser da hora com você do meu lado. E não deixe eu vir ficar com você e abandonar a minha vida. Tá bom? E aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Clica neles. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aí e é nóis. Valeu. Tchau.